O Vitor Pereira também pode aparecer aqui, né? É um enorme prazer, né? É um enorme prazer estar aqui. Você vai ficar, Vitor Pereira? Essa é a grande pergunta. E esta é a grande pergunta, né? E se eu... Se eu vou ficar no Corinthians? Quanto você tem dinheiro? Você está a brincar comigo, né, meu amigo? Você está a brincar comigo? Sabe quanto dinheiro está a brincar com o meu amigo? Quanto você recebeu para vir no D-Placa? Muito dinheiro. Muito dinheiro, não é? O Danilo te paga bem no meu... E o que você acha do VAR, Vitor Pereira? E pode falar isto no ar? Pelo que sei. Pelo que sei. Estamos ao vivo, né? Estamos ao vivo. Pelo que sei. Não é a gravação, né? Não. E fundamentalmente... Ai, ele fala muito. Os miúdos... Os miúdos que sempre me ajudam. Fundamentalmente. Fundamentalmente. Ele fala demais. Ele fala demais. Ele fala demais.